Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o concurso da PBH Assistência Social. Saiu o resultado preliminar da prova discursiva e eu quero conversar um pouquinho com você. Vamos lá? Então pessoal, no último sábado saiu no Diário Oficial do Município o dom de IBH o resultado preliminar das provas discursivas para aquele concurso que nós tivemos de assistente social e psicólogo. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não saiu no site da IBDO. Por isso que eu não estou gravando mostrando a tela para vocês. Mas se vocês forem lá no Diário Oficial de sábado, vocês vão ver que já tem a listagem, tem o Excel, já está por ordem de classificação de assistentes sociais e de psicólogos. Nós pudemos perceber a grande dança das cadeiras, que é o jeito que eu chamo essa fase de prova discursiva. Porque muda muito. Gente que estava muito bem colocada começa a descer. Gente que estava lá embaixo começa a subir e aparecer justamente porque a prova discursiva tem um peso muito grande. Porque esse valor, essa nota, ela se soma à prova objetiva. Então todo mundo que ficou dentro da nota de corte, teve a redação corrigida. Na verdade as redações eram três, valiam todas, juntando as três, 100 pontos. E isso é muita coisa. Então a gente fala de um concurso, a gente teve aí 100 pontos distribuídos na discursiva. E aí teve muita dança nas cadeiras mesmo. Gente que foi muito bem e subiu. Gente que estava bem classificada no objetivo e não foi tão bem na discursiva. E acabou descendo. E nesse momento, gente, eu gostaria de chamar a atenção para você que subiu e para você que desceu. Sobre a fase de recursos. A fase de recursos na prova discursiva é essencial. Se você está lá em cima, é bom você fazer o recurso para tentar garantir o seu lugar. E você que está aí embaixo, às vezes está meio triste, meio chateado ou chateada, não fique. Porque o jogo ainda não acabou. É lógico que nós já estamos no segundo tempo, chegando nos 45. Mas pode ser que venha aí a prorrogação. Os recursos é a fase da prorrogação. Porque é aquele momento que você, candidato ou candidata que não concorda com a nota que você recebeu na discursiva, recorre. Ou seja, você escreve solicitando que a banca reavalie alguns pontos. Existem várias formas de fazer recurso. Eu gosto de esperar sair no site da banca. E aí eu já falo de forma exata como é que vai ser da banca. Como a IBDO ainda não soltou e eu precisava gravar o vídeo, eu vou trazer para vocês alguns panoramas. Normalmente, o que as bancas fazem? Elas soltam o espelho da discursiva. Ou seja, a discursiva que você fez no dia da prova, você vai conseguir ver. Algumas bancas soltam a discursiva com as marcações dos avaliadores. E ali você já consegue identificar o que foi pontuado ou o que não foi pontuado. Os pontos que foram tirados. Algumas bancas soltam o espelho sem nenhum tipo de marcação. E soltam um outro material, um outro papel em que lá estão todos os critérios e quanto você pontuou em cada critério. Argumentação, coerência e coesão, ortografia nos critérios que estão postos no edital. Se você não lembra, você pode ir lá no edital que lá fala todos os critérios que vão ser pontuados. E quanto vale cada critério. É a partir daí que a sua nota aparece. A partir do que foi avaliado pela pessoa que fez a sua correção. Então, o que é que nós temos? Ou a banca vai soltar o seu espelho com as marcações. Ou ela vai soltar o seu espelho do jeito que você fez. E um outro documento com as notas. E aí com os quesitos. E infelizmente eu preciso dizer que eu já vi ocasiões em que a banca solta só o espelho. E não solta os seus quesitos e fica impossível de saber onde é que você pontuou e onde é que você perdeu o ponto. Então, a gente tem esse panorama. Pode vir de três formas diferentes. Independente da forma com que venha, você precisa saber que o recurso é extremamente importante. Porque é no recurso que você vai tentar conseguir ganhar pontos. E eu não posso dizer para vocês que é algo difícil de acontecer. Não é. Recurso de discursiva tem, sim, grande efetividade. Todo recurso que eu fiz, acho que só teve um ou dois que não foram aceitos. Mas eu sempre consegui ter nota majorada pelo recurso. Não importa se foram décimos ou se foram pontos substanciais. Mas todos eles me ajudaram a não perder a minha colocação. Ou até conseguir ultrapassar alguém. É muito importante, principalmente para você, que estava dentro da prova objetiva, né? Estava dentro lá do número de vagas e agora saiu. Se você recorre, e é uma coisa importante dizer, quanto mais pontos você perdeu na discursiva, mais você consegue ganhar. Porque você tem uma margem maior de quesitos e itens que você pode elencar para fazer o recurso. E quando você já tira aquele notão, fica difícil mesmo conseguir majorar a sua nota. Até porque você pode conseguir poucos pontos. E talvez esses poucos pontos não sejam suficientes. Mas uma coisa é certa, só vai saber quem tentar. E eu sempre levanto essa bandeira. É melhor você se arrepender de fazer, né? É melhor você se arrepender de ter feito, não ter dado em nada. E não ter conseguido majorar os seus pontos. Do que você se arrepender de não fazer, né? E depois ver um tanto de gente lá que fez e passou você. Um tanto de gente lá que fez e conseguiu o ponto. Então eu sempre indico. Se está dentro das suas condições, faça recurso da prova discursiva. Eu indico que esse recurso seja feito por um profissional, tá? Muitas vezes a prova pessoa tenta fazer o recurso e nem sempre dá certo. A não ser que a pessoa tenha muito expertise, muita maldade, né? Mas o importante é sempre fazer com um professor. Hoje nós temos diversos professores de português que são especialistas em recurso de discursiva. Vários, vários, vários. Não é qualquer professor. Tem que ser um professor que é especialista em recurso de discursiva para concurso público. Porque vai entender exatamente qual que é o olhar daquele avaliador que fez a correção da sua prova. Então eu poderia aqui dizer para vocês que dá para você mesmo fazer. Aí você vai avaliar suas condições e o quanto você quer esse concurso. Eu parto do princípio, toda vez que eu faço um concurso, que eu tenho que me doar e fazer o meu melhor. Dentro das minhas possibilidades, eu sempre tenho que fazer o que é possível para me manter ali. Eu sempre pensei assim. Então eu sempre paguei recurso. O único recurso que eu não paguei foi o recurso do TJSP porque a nota da discursiva não impactava em nada. Ela era eliminatória, mas não era classificatória. Mas todo recurso que era classificatório, até aquele que eu vi que não tinha jeito, eu fui lá e tentei. Porque eu prefiro me arrepender de tentar do que de não tentar. E aí depois não adianta chorar pelo leite derramado. Então gostaria de deixar aqui para vocês. Desde sábado já tem gente me perguntando se eu faço esse tipo de serviço. Eu não faço. Eu entendo que esse serviço precisa ser realizado por um professor de português. Eu já até fiz recurso em que eu usei o professor de português e usei uma pessoa do serviço social. Então casou as duas coisas. Mas o professor de português vai saber exatamente avaliar o que é preciso, o que é que faltou. E existe um serviço muito legal que os professores normalmente fazem que é de avaliação. Então o professor avalia a redação que você fez e te fala se tem como solicitar recurso ou não. Você paga pela avaliação. Se você pagar pela avaliação e o professor entender que sim é possível, ele te dá esse retorno. E a partir daí você vai fazer a análise se é possível você pagar ou não. Esse valor de recurso é muito variado. Gente, já vi gente cobrando R$300, R$400, R$500, eu já paguei R$800 e eu conheço professores que cobram R$1.300 para fazer recurso. Estou falando de uma experiência própria, do mundo dos concursos, porque existem inúmeros professores. Cada um tem aí a sua experiência, seu tempo de mercado, os seus resultados que contam muito e isso faz oscilar o valor. Mas hoje eu estou indicando para vocês a professora Cássia. É uma professora parceira minha, inclusive eu indico o curso de redação dela, né? Já te fiz um vídeo aqui indicando o curso dela para vocês. E hoje eu estou indicando a professora Cássia. O valor do recurso que ela normalmente cobra é de R$600 e eu consegui para vocês um desconto de R$500. Então quem fizer o recurso com ela vai pagar R$500 e eu ainda chorei um cuponzinho para os cinco primeiros. Então quem entra em contato com a professora Cássia, o valor do recurso R$500 e os cinco primeiros vão ter ainda um outro desconto que é de mais 5%. Então vai pagar na verdade R$450. Então o valor começa a ficar um pouco mais pautável pensando que esse recurso pode fazer você ficar dentro do número de vagas. Pode fazer com que você seja nomeado ou nomeada ainda na primeira leva de BH. E eu entendo que super compensa. Como eu disse, eu sempre fiz. Até quando eu era apertada de grana, eu sempre me organizei para fazer porque eu entendo que é um processo que é importante sim. E se depois isso vai conseguir fazer com que você seja nomeado ou nomeada, se colocar na ponta do lápis, se colocar na balança, você vai ver que vai compensar. Então estou indicando para vocês a professora Cássia. O meu cupom é o TAISPBH, tá? Editor, coloca aí para mim. TAISPBH. Eu vou deixar o contato dela, vou pedir o meu editor para colocar aqui no vídeo, tá? Professora Cássia, ela é de Brasília. Pode deixar aqui embaixo também, vou deixar aqui na descrição para vocês o contato dela. Tem que entrar em contato e falar o meu cupom, tá? TAISPBH. Para vocês conseguirem ainda esse desconto aí de 5%. Saindo no valor do recurso de R$450,00. Então é a minha forma de auxiliar vocês, trazendo indicações certeiras e que vão contribuir. Já gostaria de parabenizar você que conseguiu ficar aí bem classificado, conseguiu ficar aí aprovado até então. Mas se você quer segurar sua cadeira para ninguém tomar, talvez seja a hora de fazer recurso também para você garantir o seu lugar. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e acompanhar todas as dicas que eu trago aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri